E aí Boa tarde é boa noite Ele toda hora é boa tarde boa Como você disse que é o meu cara de otário aqui Tá me tirando? É, vou carro Aí acordou né? Tá me tirando como maluco? Tô te entendendo não Vamos lá, vamos lá Lanaga Nel tá dando a cara aí? Ah, os caras ficam roxados Não, você falou da Neon Não entendo Sem cara, eu vi que era só a Neon e ter dois caras Sem vida maluco Tá com mais vida que o cara e o tem spot Dois areia, passou os dois bomb Último jogador vi Cara deixar Os caras demoraram Os caras demoraram pra clicar Faleceu Comigo é Aí pegou o suco Da xerife Começa com a xerife Não, pega uma arma que presta Senão você vai ficar negativo Vai te ferrar moleque Vai jogar teu jogo Tem que saber jogar com xerife Calma aí Calma aí, calma aí Vai ter granada aí Da cara não A Neon vai atacar aí Localizando Granada Aqui Caraca Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Caralho Caraca Tem mais aí, tem mais aí Tem mais aí à esquerda Bem aqui Viu? Ela deu um dash e matou todo mundo com o bar Tá aí, tá aí Outro beta Aham Aham Aí cara, eu falei que tem aqui Calma aí Aí é Eu tenho escondido Então você é om Falar da minha xerife Depois falar da minha xerife Por que tu não matou? Por que tu não matou? Por que você não matou? Por que tu não matou? Por que você não matou? Aham, por que com medo, cara? Fala essa pistola Poxa a minha xerife Não sabia de ficar a minha xerife Puxa uma banda Se eu puxar uma xerife Então puxa Puxa então Mas eu vou puxar uma xerife Agora é eco Agora tem que puxar a xerife Bora acer Bora acer Não adianta puxar o saco, você vai ser o único que vai tá de Vandal, mas dá uma... Você vai perder a Vandal, pô, puxa a outra arma. Vamos, puxadão, taca a bola. Ai, eu tô a cara. Dá cura, dá cura, assim, já trai. Obrigado. Obrigado. Cura. Obrigado. Nossa, se eu morresse nesse tempo... Fique carregando. Fique carregando. Fique carregando. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. O FFF mata todo mundo. Ela tá... Dá pra chegar no ar e plantar, gente, mas conseguimos. É nem um é bom é. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Não vou matar com essa arma, não. Ninguém me dá arma que presta. Que arma que presta? Doze. Doze preso pra caramba. Ah, papai. Estou... Não é nada. Estava... Entendi. É esquecida, né? É... Alguém morreu. Sabe de nada. Alguém morreu. Alguém morreu aí pra ele pegar a plantar. Ai, eu sabe de nada. Achando que a Deus não presta. Lá vai cá. Lá vai cá. Ai, é, mano. Sempre sou beitado. Sempre voa na frente e os caras... Na moral, você morreu. Você vai que nem um doido. Não, então, mas que nem um doido, não. Tipo, eu esperei. Tá ligado? Só que nem um sim sou beitado. Tá lá, é um peito a novo. É... É, é isso que eu falei. Eu vou beitar, eu vou beitar até... Eu... Meu zumbi. Cara, me... Ah, aqueles aqui, bode corno. Tô fudido, vou morrer. Só os três. Quebra eles na mira. Você não é bom? Você não é bom? Você não sabe que eu pego de vandal? Eita. Ah, puta que pariu. Bonita. Ah, cê nem me chamou a primeira cena. Certo, 30 segundos. Caralho, velho. Nessa partida. Mano, isso aqui tá... A melhor de todas, viu? Eu achei um cara igual o cê. Você viu? Ele é igualzinho o cê. Aham. Ele consegue ser pior falando que ele quer saber jogar mais tudo. Não, é, mano. Ele é igualzinho o cê. Já o lativado. Corre, pode ficar parante. Cuidado. Não! Não! Que guarda, mano. Que não vai ganhar. Câmera de passada. Um inimigo. Alô, fala dele. Fala dele. Fala dele. Fala dele. Vai. Quero ver quem falou dele. Fala aí agora. Fala, eu vou vazar por causa da... Trax, fala que é trax. Vem comprar isso pra mim? Obrigado. Sem cara. Bora, B. Faz a parede. Luta aí. Vamos no chute. Chute. Pô, do puta. Por que eu tô indo na frente, mano? Ela tá bom. Ah, o pobre. Você vê já? Bates. Tá tudo bem, pode estar. Vai lá, lá, lá. Não vai fogo! Ah, cê viram como é cê beitado, mano? Ah, mano. Caralho. É isso? Layans. Layans. E pra aquela raise do nosso time, cê... Nem pra aquela outra raise... Querem dançar? Nem pra a nossa raise ser igual a raise do outro time. É o quê? Eu não entendi. Quer dizer, entendi, foi nada. É. Compre aí. Ah, não quero mais nada. Desmotivando. Sim, claro. Pode ir vando, Bruno. Ganada! Não, mano. Sério? Não, mano. Peraí. Peraí. 50 tons de derrota me matou. Peraí, não tem uma arma aqui. Já tem costas já, já tem costas já. Aqui, ó. Costa aqui, ó. Spike no chão agora. Spike no chão. Vixe. Jogador viva. Nossa p****. Toma a dozada. Alô, fala que a doze não tá prestando agora, hein? Fala da doze agora, né? A doze não presta... Fala da doze... Fala da doze... Fala da doze... Fala da doze. Fala da doze. Fala da proze... Faça ele mesmo. Cara, você não sabe como a doze... Fala doze era boa mexer... Eu sei, óbvio que eu sei... Mano, esse cara tá me tirando... Ele tá achando que eu comecei a jogar agora. Ah, vai, velho, tu não sabe o que é firstplud. Venham ao desconhecido. Eu não preciso saber, não, o negócio aqui é FPS, pá. É mirar e atirar. Ativando o drone. Granada! Tá achando que tem alguém liso aqui. Tá achando que eu sou bom? É, 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 é. Tem alguém ali no final, hein? Mentira. Tá lá, ó, doze, ó. Rouba aqui o não, co... Ih, rouba aqui, o cara tem um HS, isso não é rouba aqui, não. Por que todo mundo sempre me mata? Também não sei, por que todo mundo sempre me mata? Isto não. Não, é até um mínimo. Derrotou. Não, não, não. Reviveu. Melhor. Revive não, revive não. Não, 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 não. Pra que reviver, mano? Economia, nós tá fofa. Ah, 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 ah. Que que adiantou? Falei pra não reviver? Eu falei. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Eu falei, mano. Eu sou... Mano, eu tô atraindo bala. Meu Deus. É o mesmo que eu fui reviver ele, velho. Não era pra reviver ninguém, porra. Não é por causa da economia, era intromitida pra reviver. Que não, mano. Olha lá, tá achando que é um bala, hein? Tá achando que é bola e fã? Eu sou! Ah, não, é que eu tô achando que eu não vou ser beitada, tá ligado? Ô, vai matar eu aqui, ó. Caralho disse que você vai ser beitada. Depois eu quero valorar. Chegou! É, eu ia com um cara desse. Olha lá, ele ainda soltou o bazooka. Tela com gatinha. 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 Nossa, pera lá, que doze. Não, eu falei, tipo, na minha tela saiu todo bugado. Tô todo bugado. Tô todo bugado. Uhum, é culpa do time que você me beitou. Ué, cara, tu tá com medo? Tô já o lativa... É o quê? Olha lá, doze. Eu puxei a doze, a cê puxou também, agora vou ter que puxar mesmo. O caçador de almas, eu choco a doze. É, vamo, 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 vamo só de beira, beira, beira. Vamo puxar B, 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 B. Vamo descer pra B, vamo descer pra B, vamo descer pra B. É, na B é mais fácil matar a doze. Mas no xiu, no xiu, sem fazer barulho. Chegando lá... Vamo só lá. Ótimo. Eu sempre vou na frente. Marcava. Dani também. Alô, ó. Quem tá ligando? Vem cá. Onde estão estrondidos? Granada! Já tem costa, já. Protege que eu tô com... Na moral, cê morreu. Vou pegar o tir dele. Tô aqui dentro já do bolo. Hoje a mina não tá pegando, não. Hoje os tiros não estão pegando, sério. Você não matará meus aliados. Último jogador. Raze. Não, tipo assim, deveria até estar da cara. Qual foi, eu sou duelista, eu sei por tua cara. É, mas o que tem a ver? Tem uma parede, tá plantada. É duelista, eu fui. Tô torta. Desde que sem. Não quero uma jogada, vou desestalar. Melhota. Que cara linda, Giovanni. Dois barras todas. Só ouço de quem tá no meu... Granada! É por isso que eu não escuto nada do Cypher. Ah, não. Tira, céu. O cara tava dando a cara. De vez o Sofa matar o cara. Não, o cara esperou morrer. Ele literal esperou morrer. O cara é um mer... Ah, não, 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 não. O cara tá com a mira hoje, né? Tá fico, tá dando bala que nem ele não sabe como ele tá dando essas balas. Olha, eu tô jogando bem hoje, hoje eu não tô jogando bem, hein? Tô certo. Não. Resta um inimigo. Como é que você não quer que se lasque? É porque você tá afinando, meu. Deixa um jogador vivo. Deixa ali o meu. Ele não sabe de você. Como é que tava meada? Ah, desceu, goi. Tava nada. Tava meadasca. Será que tava meada? Tava nada, né? Tava nada, tomou um tiro. Lá na ponta, cara. E eu dei 10 de dano dele. Ele bateu e tirei 28 de dano dele. Aí, é um tiro de classe que matava. Tá cabra, mano. Tá camera? Tá camera? Tá camera, zé? Aí, o pai já tá de ovo. Tem que tá camera, tem que tá camera. O pai já tá de ovo. Olha isso. Aí, a ult serve é pra isso. É pra usar, irmão. O round não volta, não. Olha lá. Pega ele. Morreu de novo. Boa. Entrou assim aqui. Próximo. Tá planta Fortnite. Por quê? Ah, mano. Por que Fortnite? É, porque Fortnite. Porque Fortnite. Ah, quem? Ah, caralho. Mano, eu fecho a parede aí, ó. Botei a paredezinha aí, ó. Do... Da cachoeira. Você tem câmera, Cypher? Último jogador vivo. Poxa, é rápido aqui, ó. Em cima, em cima, em cima, em cima. Eu já te vi, ó. Aí, tá de sua costa. Em baixo, baixo, baixo. Ixi, ae, tá demais. Eu sempre... Arapucas. 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 Bora trazer essa. Arapucas. Que abraço. Por quê? Porque se depender que tá a gente aqui, fi, aqui... Que não é... Que não é... Que não é a gente não. Que parece que tá... Tá dois... Até hoje ele tá com esses doiszinhos. Barra todas aí. É, 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 é. Ficou... Mano, deixa eu. É... Ah, é melhor. Aprende. É, é. Aprende. Granada! Puta puta! Tá rigando. Lá vai, porra! Não vou, também, na frente, também, essa bossa, não. É que eu vou, toma. Costa, costa. É que eu vou, toma. Não, não ligo, não. Eu vou, toma. Passa, passa. Passa a bomba. Meu Deus. Olha os ganhos. Último jogador. É todo... Ah, mano. Ai! Tomo, tá potente! Calma, vai ficar nervoso, ele vai ficar nervoso normal. Tá bom, você faz... Achei o pouco. Eu vou... Ah, tá de hack, tá de hack. Tá sabendo demais. Fica parado, fica parado. E a... Ah! Cá! Não tá pegando. Se fosse pra você matar a parede, você ganhou. Se fosse pra tocar vivo, também. Mape é ataque, tá bom, tá bom. Tamo aqui porque somos os melhores. E eu perguntei? Tá, tá, tá. Aí, a desculpa dele é... Calma, criança. A desculpa dele é criança. Eu não tenho quem tem que dar desculpa é você, né? Os caras conseguem problematizar é criança. É isso. Ele duplicou, peta. Ele duplicou aqui, olha aí, ó. Tava dois, agora tá com quatro. Duplicou. Opa, mano. Para de cima. Quatro barra duas. Até o... Até o Carlos que não tá contado, ele já morreu ele. Ô, Chapeuzinho, bora da cara. Vou jogar o cara. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó mano. GRANADA! É B, amor. Amor. Ah, mano, você não quebra. Dá um tiro. Dane-se que você tá stunado. Dá um tiro no carro. Caralho. É o leão do eco. Vai, vem pra cima. Vai, Raze. Vai, Raze. Caça um inimigo. Fogou. Tio nada. Quando tá... Aba, 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 aba. Uma arma aqui, ó. Uhul. Duas barras. Tá no ar, fala. Tá no ar, tá no ar, tá no ar. Spike plantar. Calma aí, calma aí. O ZHS foi bonito. Calma aí. Oxi. Olha só. Você comprou essa arma aqui, ó. Toma aqui, ó. É dele, é dele, é dele mesmo. O pai bota a mira e o pai repica. E o pai quebra. E o pai bota a mira e o pai quebra. Ai, não te liguei. Pô, devolve a minha arma aí. Ele tirou. Nossa, ele foi bonito. Tira da Sage, né? E o do... Da Raze. Você viu o da Raze? Ah, eu dei tapa drop, né? Eu não sei. É C, 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 C. Volta, volta, volta. Não, tapa drop, não. Você viu o tapa da... Vai a paredeinha rápida. Spike no chão. C. Sage. O cara do seu lado. O cara tava literalmente do seu lado. Tô tirou. Ó. Passou correr, seu... Então eu não vi não, mano. Eu matei a Jett. Aí eu matei o cara. O cara botou na minha mira. Eu matei. Que nem Luca. Mãe, então... O cara passou correndo. Um atrás, né? Parei o outro. Passa um inimigo. Eita. Ah, porra. Não é, né? Depois que tá indo dar tiro. Ó, tá aqui, ó. Nossa, o cara tá se curando. Tá se curando. Tá se curando. Vai dar cara. Oxi. Ele furou e tomou um tiro mesmo assim. Hora de seguir. No pé, né? Ah, ele tomou no pé e mesmo assim ele morreu. Sendo que ele tava se curando. Cê quer no pé ou na mão? Cê quer no pé ou na mão? Na mão, na mão. Bota a mão no pé. Ah, taca do lado. Taca a sua granadinha lá, Reis. Vamos fazer isso aí. Na moral, cara. Eu tô sendo muito chato, mano. Sério, cara. Não, cê não saiu. Cê não entendeu. Aí. Ai, meu Deus. Tudo eu não entendo que sou isso. Criança. Criança. Olha. Cagada. Cagada. Cagada da... Cura, velho. Na moral, cê morreu. Nossa, eu perdi até o... Até a postura ali pra dar essa cagada. Mãe. Inimi com uma. Três pra... Resta um inimigo. Arrvore. Preso aí. Recarregou. Aonde? Tá. Vai comer. Será que eu tirei dano? Lá vai cá. Se for pra cair no peito. Tirei treze. Tiro pô. Tiro no pé. Tirei na... Não, tirei no peito. Foi no peito. É que é vaiado, né? O burro. Só peitão. Dieta do frango. Só peito. Que tipo... Esse... 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 Vai participar, vão voltar. Na verra. Na nada. Vai ser inimigo 6. Ah, velho. Rafa. Ah, mano. Caraca. Morreu todo mundo, mano. Calma, calma. Todo mundo. Esse cara me envenenou. Ai, caraca. Tá por aqui, ó. Calma, parceiro. O Cypher não conseguiu passar nada. Tá zero, parada. Não, calma. O Cypher... Levanta a mira assim. Ele levantou. Ultimate. Aí, rapaz. Já fica na cabeça quando ele acaba. Aí, se é comigo, eu tinha tomado só um tapa ali e passa. Tietchan. Tietchan. Esse é o pior. Ah, não. Valeu. Você fala mal não. Você fala mal de mim e ninguém fala nada. Ah, vate lá. E o que que tem a ver? O que que tem a ver? O que que tem a ver? Deixa eu fazer isso. O One 6 tá melhor do que a... Se você não mata... Ah, e você também. Tem aqui, ó. Tem aqui. Recarrega. Granada! A parede aqui. Acho que tá ligado, né? É porque tá lá vendo. Vai ser C, Bruna. Você não matará meus aliados. Eu vou lá pro C, velho. Vai ser C, ó. Parei de B. É A, é A, é A, é A, é A. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá tudo aqui. Que time, mano. Você rushou? Você rushou? Ah. Puxei, né, mano? É, rapaziada, é A. Viu, já foi. Ah, os cara nem entraram. Nem entraram. Cê fica daqui. Restam 30 segundos. Granada! Abandonou. Próximo jogador vivo. Tem o B aqui. Restam um inimigo. Vai aqui no chão. Restam 10 segundos. Eu não passaria. Mais se ver. Abandonou só 78. Não. Dropa um aí, velho. Dropa um aí, ô. Cheio de dinheirinho aí, ô ômega 3. Vou ficar jardim aqui. Alguém fica na bela. Fica na bela, bota a piação. Tô puta! Granada! Vai ser aqui. É B, é B, é B, é B, é B. É B, é B, é B antiga. Ninguém B. Já com mero B. Olha lá, ó. O cara já passou por baixo. Peguei! O último jogador vivo. Ah, ninguém tem um dano nele, velho. Eu tenho 80 ainda. Que isso? Eu tava de guardia. Foi pegos prevenido. Eu tava de guardia. É muito difícil de tá de guardia. Meu co... Ó, ela aí. Caramba! Ela ficou um tiro, mano. Ele acima um tiro só. é perigoso ela ta sessinha cadê bota na mira aqui ó me baita aqui que eu vou ficar de lá beleza é c é c calma ai calma ai só to pegando a informação é c é pegando o orbc é to esperando eles ó tem um aqui é tb tb é essa c sua missão não acabou ai não sou meu ai não vou aaaah olha ele de doze só parar igual um boy é o cara que se laça morre de novo vai ficar a casa do morte igual caralho ela sabia que eu tava ali cara na veneninha ah esse eu to ligado de jeito de mesmo um bebe granada ah o na frente a outra na frente batatão tchina a mão ai mano os cara levaram um spray perfeito eu segura o spray mas então você não matará meus aliados aaaaaaah aaaaaah onde estão escondido Ó, mas cês, a cês tá nem aí Bora, mano, bora Um dedo, né Matar os cinco aqui Na Aris, ó, confia Vai ser o cinco, vai ser o suquinho Ó, tem tiro em B, tem tiro em B Ai, ai, ai A cês tá aqui, é aqui Fechada aí, tá fechada Nossa, mano 140 na Neon e 132 na Reis Tá tudo meado aí, véi Quebrei o bagulho Fag no chão 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 Fag, girou Fag no chão Mas cê nunca tem arma porque você nunca faz eco, né, meu? Porque por isso cê não tem arma Do reclamo Tô quando chomeceu, ó, ó, ó. Olha, eu subi. Aperta G. Aqui! Granada! Muito aqui! É, haha, haha. É, a última montar. É pra ir pra cima. Tô num... A... Nem plantar, né? Ah, é, 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 ele até hoje, na base. Boa? Bota mira, né? Tá bó. Tô no C. Ah, não dá botando a mira assim. Tem que jogar de docidão. Ah, tá. O último jogador. 86, mano. Spike plantar. Granada! Lá vai cá. Lá vai cá! Lá vai fogo! foi do nada puxou a bazuca das comete pode ser preocupado tá level 10 ainda que leva uma você tá que leva então tá que leva em rei esse tá tudo não dá até cara que vai plantar jogador vivo na mosca ultimamente pronto você não matará meus aliados vitória dos ataques e aí e aí e aí e aí e aí e aí